E até a cor que ele tá utilizando nas baianas, que é o laranja, dá um efeito bem legal. E confeccionada por eles, pode prestar atenção que é uma fantasia simples, mas de bom gosto. E o Pia tá lá na largada, com mais informações da Escola de Sama da Glória. Pia! Nildon, eu tô aqui na faixa amarela onde inicia o desfile e a Glória que é estreante no carnaval. Dá pra ver um grande número de pessoas participando aqui nas alas, né? Provavelmente o maior número de integrantes até esse momento. E eu presenciei um momento que o intérprete, junto com seus auxiliares, estavam entrando na avenida. Uma emoção muito grande. A escola tá estreando e dá pra ver que eles estão muito empolgados nessa estreia, Nildon. Pois é, o Pia tá dando esse feedback, né? Lá na concentração, mostrando que tem muita coisa pra entrar ainda, né? Muitos integrantes estão pra chegar. E até o que tava aparecendo atrás do Pia ali, as alas muito bem formadas, assim, com alegorias, não só nas costas, como na cabeça. De parabéns mesmo, presidente Balau. E materiais novos, né? Te chama atenção a qualidade da fantasia e o material novo. A primeira, estreando, né? E não tem aquela desproporção que tu tinha comentado, que de repente tu compra... Compra uma ala, um volume de imagem, um acabamento de rio, até do grupo especial de Porto Alegre. E daí a gente defronta com três, quatro alas simples, que fica bem abaixo daquela qualidade. Então eu acho que o Balau aí teve bastante sucesso, com certeza. Foi feliz mesmo. E que bacana que a escola tá surpreendendo, né? Quando começou, nós acreditávamos que a escola vinha cheia de problemas. Sim, até porque ele tava muito tenso e aí a gente entende que de repente pra trás passa a estar prejudicado. E não, muito pelo contrário, tá surpreendendo. Primeiro desfile, assim, muito legal. E comparado realmente com o número de integrantes da Unidos da Vila Mapa e Filhos da Candinha, a glória realmente tá bem grande, né? E essa alegoria com efeito visual lindíssima, né? Não, e ele teve até, prestou atenção em até conseguir decorar os pega-mãos ali, né? Tem escola do grupo especial que não decora. Que não faz isso. Trabalhou sozinho na madrugada, mas trabalhou bem. É, Balau, trabalhou bem. Aprendeu, né, Balau? Você quer participar do Carnaval da TVE? Mande sua mensagem pra gente, o seu comentário. É www.tve.com.br A nossa hashtag é CarnavalTVE E também pelo facebook.com.br TVE Pública RS E você acompanha o desfile da Escola de Samba da Glória Ela que é a terceira escola do grupo de acesso a passar aqui pela avenida do Complexo Cultural do Porto Seco E aí, Pia, onde é que você está aí na concentração? Nilton, entramos na avenida Segundo e último carro da Glória com muitos integrantes Chama a atenção, realmente Vamos falar aqui com uma menina que está ajudando a empurrar o carro Como é que está sendo essa estreia da Glória aí no Carnaval de Porto Alegre? Ah, está sendo bem bacana, é Tudo que é Carnaval, é folia, é festa, né? E a escola da Glória está vindo bem bonita com uma sorte Quantas pessoas estão empurrando o carro aí? Doze Doze pessoas? Tem noção mais ou menos quanto pesa esse carro? Ah, não tenho ideia, mas pesa nada porque o céu está muito pesado e os destaques pesaram mais ainda É com você, Nilton Olha só, bacana o Pia mostrando aí esse pessoal que trabalha pelo Carnaval e que não está nas alas mas que é essencial, né? Empurrando os carros Sim, senão nem sai do lugar, né? Esse trabalho do pessoal que fica no plano de fundo que não aparece é extremamente essencial para tudo que acontece aqui, né? É, mas isso é um perigo Eu queria também até que a gente conversasse sobre isso porque que os carros assim, o de Porto Alegre também não são motorizados porque isso acontece já aconteceu em outros de Cili você sabe disso que às vezes um lado empurra mais outro lado empurra menos o carro meio que fica assim e se atravessa porque que não são motorizados realmente? Qual é o problema? Até como pode ser aqueles motores dois tempos uma coisa assim É, mas eu acho que aí vai para uma parte de engenharia que não está ao alcance dos profissionais de barracão porque a gente trabalha hoje que nem na Imperadores nas outras escolas grandes e a gente trabalha com chassis de Mercedes de Scania de vários caminhões e eles a gente desacopla os eixos para poder alargar as rodas para isso dar uma estrutura que nem eu carrego no Imperador 100 pessoas, 70 pessoas eu não sei se a gente estaria preparado para motorizar isso agora teria que fazer assim uma outra concepção de carro na parte de baixo das estruturas para a gente conseguir adaptar essa parte mecânica Não, e se tratando de uma escola de grupo de acesso não sei se eles teriam essa condição também, né? Porque eu acredito que isso seja um material caro É, e se correria outros riscos, né? Tipo assim, ó o caminhão apaga no meio do desfile se não tem o empurrador daí como é que isso vai fazer? Eu vi isso em Uruguaiana um caminhão do Rochinal ele apagou na concentração e atrasou o desfile do Rochinal Então aí a bateria da Glória na tela da TVE e a gente vai escutar um pouco do samba-enredo da Escola de Samba da Glória Juntos iremos evitar O nosso povo agora já tem sua bandeira Glória a minha paixão e a bandeira O show vai começar O nosso povo agora já tem sua bandeira Imagina não, eu vou mesmo, não, eu vou mesmo, não... O nosso povo agora já tem sua bandeira O show vai começar hoe o nosso povo agora já tem sua bandeira E aí está um dos casais de Mestre Salle e Porta Bandeira, fantasia bem bonita, né, Kise? É, esse é o primeiro casal de Mestre Salle e Porta Bandeira da Escola da Glória, inclusive nessa proposta que eles têm de reciclagem e de falar dessa questão de reciclar, eles também tu vê que tem um material bem alternativo na fantasia e que tem um efeito muito bonito. O único, porque assim, a gente já está vendo daqui que o início da escola já está chegando próximo lá da dispersão, só que assim, o que eu estou vendo de ruim aqui é que eles colocaram o casal de Mestre Salle e Porta Bandeira logo atrás do carro som. Então, ficou um buraco aqui, né, porque a bateria entra para dentro do casulo e não tem como ir mais para frente, nem tem como recuar o casal, porque eles têm que fazer a apresentação na segunda cabine de jurados, que fica exatamente do nosso lado aqui. Então, eu acho que eles podem ter algum problema de evolução justamente por causa disso, por não terem colocado uma ala atrás da bateria e sim um quesito que é Mestre Salle e Porta Bandeira. Interessante, né, como o tema ecológico da escola acabou trazendo, refletindo na confecção das fantasias. É, acabou casando, né, porque eles usaram material alternativo e estão falando de reciclagem, né. E aí, tinha que ter essa coerência. Aqui atrás da gente agora está vindo uma ala de crianças de passo marcados. E isso, vamos dizer assim, que é um grande começo, né. E de novo, reforçando a questão das crianças, né. Agora a gente visualiza na tela aí, essa ala toda azul, a cabeça também muito bem elaborada e a gente vê que é de um material bem alternativo. E a felicidade também de colocar um enredo que refere ao símbolo da escola no primeiro ano de grupo, concorrendo também ficou muito legal, né, assim, falar do enredo sobre o voo da borboleta e o símbolo da escola é a borboleta, né. Eles conseguiram colocar dentro dessa questão da reciclagem a borboleta. A gente percebe que até os pés das alas são todos iguais e que é uma questão que tem essa dificuldade até no grupo especial, né, Silvio. A gente teve algumas dificuldades com as escolas que recentemente subiram para o grupo especial, dessa questão de ter essa coesão nos pés das alas. E a gente está vendo... Muitas sem pés, né, de tênis, um pé de uma cor, um pé de outra. E aqui a gente até vê um padrão de todas brancas, mas estão todas iguais. Todas iguais. Que é o que vale para o julgamento, né. Com certeza, com certeza. E nós estávamos falando do enredo, né, e a primeira alegoria que a gente viu lá o carro a abriá-las, ele significa a destruição do planeta. E a última alegoria que está vindo aqui, ela significa o mundo melhor, a evolução do planeta. Então, é um enredo também que quer passar uma mensagem positiva, né, do que se pode transformar. E eu diria já, assim, que é a maior alegoria que passou até agora. É verdade, bem grande. Bem grande e com cuidado até na saia do carro, né. No acabamento. É com material não tão de qualidade, né, alternativo como a gente está falando, mas com uma concepção boa de desfile, né. E olha que legal, Silvio, essa ala que está aparecendo na tela agora. Material alternativo também e bem alto, de grande visual. E o Maramage tem muita dificuldade, né. Não é um esplendor feito em máquina, mas ele funciona. Tem uma resposta bem boa dentro do desfile. Eu estava vendo que estava passando aqui, tem umas duas alas de criança que elas passaram de pés descalços. Eu não sei se isso é proposital ou se é essa questão da falta dos pés. Mas, de qualquer forma, se todos ficaram de pé descalços, de repente não vai prejudicar tanto do que alguns com sapato e outros não, né. Kizzi, você acredita que a chuva tirou a alegria do pessoal? Ao contrário, eu estou vendo as alas muito animadas. Eu acho que também é fruto do trabalho que foi feito por eles, porque as alas foram feitas e confeccionadas dentro da comunidade. Então, eu acho que esse é o momento de colocar essa alegria para fora, de conseguir, né. Olha, Silvio, eu estava vendo daqui que os instrumentos ali, os surdos de resposta, um, dois, três, não estão com aquela película de profissão que você falou. Talvez porque a escola não imaginasse que ia chover nesse momento, enfim. Mas eu estou observando aqui da frente do estúdio aqui de transmissão da TVE, que não estão com essa. Isso, querendo ou não, ele dá uma prejudicada. Sim, mas vamos combinar também que assim o som do ouvido daqui de cima não está fazendo tanta diferença. E é uma escola também que está acertando na evolução, né. Bem legal. Se não fosse a questão do atraso, a gente poderia dizer que das três escolas, é a escola que teria uma maior pontuação, acredito eu, né. Visualmente, falando, porque aí, aquilo que nós comentávamos isso com o Sérgio Peixoto ontem, no quesito a quesito, existem muitas coisas que de repente aos nossos olhos passam. E quando as pessoas perguntam qual foi a melhor escola, na tua opinião, é uma análise que a gente faz por alto, porque quando chega no quesito a quesito pode ter muita coisa que passou aos nossos olhos, né. Mas assim, visualmente falando, foi a melhor escola que passou por aqui, pelo cuidado que eles tiveram com as fantasias, o cuidado que eles estão tendo com os carros alegóricos. E para um primeiro desfile com pouco recurso, eles estão muito de parabéns. Bom, então vamos ver o que tem a nos dizer. O carnavalesco da escola, ele está lá na dispersão com o repórter João Vicente Ribas. Boa noite, João Vicente. Olá, boa noite, Newton. Aqui ao meu lado, o Eder B. Marques, carnavalesco, também responsável pela comissão de frente. Debaixo de chuva, a glória veio para ficar. Viemos para ficar e mostrar um bom, ótimo resultado. E fazer um carnaval diferente também em Porto Alegre, no grupo de acesso. Legal. Como foi o trabalho? Surpreendeu? A escola veio, né, com muitos integrantes, muitas alegorias. É. Nossa comunidade é muito grande, muito unida, então por isso nos faz um pouco maior que algumas outras co-irmãs. Mas estamos aí para competir e fazer um belíssimo carnaval com as outras escolas. Legal. Obrigado, Eder. Eu sei que tem que tirar a escola agora aqui da avenida. Newton, eu sigo por aqui, debaixo de chuva, começando aqui a trabalhar essa noite para a TVE e trazendo a chuva junto. Vai contigo.